Ai, quem que tá me ligando? Alô? Oi, professor? Oi! Segunda-feira é feriado, dia 12, né? É, é feriado. Ah, não vai ter nenhuma promoção no site aí, não? Não, chega de promoção. Poxa, podia ter, né? Tá bom, vou fazer. Ah, que bom! Fala aí, manda aí a promoção pra gente aproveitar. Vou falar, então. Êêêê! Ah, e aí, amigos da Sublimação, eu sou Matheus Coço, se você está no canal do Mário e Marias. Vocês viram que esse cliente espontaneamente ligou aqui, né? Pedindo uma promoção, tá? Não foi uma gravação minha, nem nada combinado, tá bom? Bom, enfim, é feriadão aí, dia 12 de outubro. Dia das Crianças, Padroeira, vai cair na segunda. Então, hoje esse vídeo, ó, esse vídeo tá na sexta-feira, dia 9. Então, tem sábado, domingo e segundona pra descansar, mas também de aproveitar uma super promoção pra você que quer expandir, tá? As suas opções de produtos personalizados. Estive pensando aqui que não basta só fazer promoção por promoção, né, gente? Não é só promoção por promoção. Então, vocês sabem, quem já conhece a gente aqui do canal Mário e Marias e do site, ó, esse site aqui, ó, lojamarimarias.com.br, já sabe que eu crio promoções úteis pra gerar renda pra vocês. E eu pensei na seguinte, sem mais delongas, tá? Esse vídeo é pra falar dessa promoção, tá bom? Mas também não custa você dar um like no vídeo, comentar e se inscrever, se você não é inscrito no canal. Depois perde essas oportunidades, porque não é inscrito. O YouTube vê que você não é inscrito nesse tipo de anúncios, de sublimação e tal, fica te mandando coisa porcaria do YouTube. Então, vamos lá? Vai! Valendo! Promoção! Nesse kit que eu denominei de caixa de canecas sortidas, venda mais do Mário e Marias. Por que venda mais? Porque você vai ou deixar tudo isso que eu mostrar aqui personalizado pra você criar um mostruário de primeira, ou você deixa ela sem estampar, mas pro seu cliente ver e você mostrar que você tem variedade. Você já vai entender. Então, vamos lá. Primeiro, vem pra cá. Primeiro, vai nesse kit uma caixa, claro. Tem que ter pelo menos uma caixinha de 12 canecas de cerâmica branca da Sublimar. Essa caneca que tá caindo no gosto do brasileiro já. Ela é importada, resina importada, tá bom? Olha que linda. Vai uma caneca... Vai uma caixa com 12 canecas branca tradicional, que essas sempre são carro-chefe pra sua empresa, tá bom? Aí vai também... Coloquei, deixa eu até... Puxar aqui uma colinha pra saber, ó. Vai uma caneca de cerâmica branca, com alça de coração, tá? Às vezes você nunca fez ou nunca mostrou pro seu cliente. Chegou o momento de você fazer isso, tá bom? Vai uma glitter de prata. Essas glitters aqui, ó. Quando o cliente vê... Ah, meu amigo. Glitter de ouro. Cor de ouro, ó. Tá? Vai a alça verde escuro. Agora, ó. Chegando aí dia dos professores. Ou às vezes pega um time de futebol verde. Eu tenho infinidades. Verde é uma cor que sai bastante. Verde escuro. E tô tendo também aqui no estoque, porque não é todas as cores que a gente tem pra disponibilizar pra uma promoção. Mas tem esse verde limão lindo, tá? Ele é bem infantil, bem kids, bem delicado também. Vai a caneca preta de tarja branca. Fantástico. Essa aqui... É pra você que quer fazer... Ou você tem um cliente que quer fazer uma caneca tipo essa aqui, ó. Toda preta, tá vendo? Interior preto, alça preta. Porque aí você vai fazer a arte com fundo preto. Tampando a tarja. Beleza? E depois da tarja, vai. Ela também, campeã de vendas, viu? A caneca mágica, preta fosca. Gente, isso aqui não é meia boca, não, ó. É tudo micolor, live ou sublimar. Tudo coisa de primeira. Quem gosta de mexer aqui, não gosta de mexer com porcaria, não. A caneca cromada. Parece um espelho, ó. Prata. E essa aqui, linda. Caneca cromada de ouro, ó. Dourada, né? Olha que lindo, gente. Você já viu essa de ouro sublimada? Olha isso aqui. Eu mostrei nos outros vídeos. Olha isso aqui. Ó. Olha que coisa linda. Dá pra pegar... A foto, ela fica com efeito dourado, ó. Meio vintage. Calma que vai também. Uma squeeze linda, ó. Às vezes você não tem esse modelo, quer aproveitar uma squeeze grandona. Bico, o Adventure. Já vem com mosquetão. Ela vai nessa sua caixinha aqui, ó. A squeeze vai na caixinha própria, tá bom? Então, são 12 canecas brancas, 9 canecas sortidas, dessas todas que eu mostrei. Mais uma squeeze, tá bom? Sensacional. O valor que elas dariam, é... Nem vou falar aqui, porque eu vou dar... Além de eu selecionar item por item pra você, eu criei uma embalagem que vai bem enxuta, bem firme. Então, ela vai, de certa forma, com um volume menor, isso vai gerar um frete menor pra você. Claro, depende da sua distância, né? Eu tenho cliente que quer comprar lá, de mais de mil quilômetros de distância, o frete tá caro. Aí, não dá pra fazer milagre, né? Mas, enfim. Reduzimos bem, porque... Porque, às vezes, você vai comprar num site, meu, dos outros, normalmente. Se você comprar sortido assim, o site, o computador, calcula a caneca pelo comprimento. Então, ele calcula assim, ó. Às vezes. Aí, você vai pôr uma do lado da outra, dá um volume grande. Que não tem como você saber se a pessoa tá comprando um. A gente, então, tá ajeitando assim, ó. Nessa embalagem. Nossa, que bobeira. Não, mas isso dá diferença, viu? Dá diferença. Então, eu vou dar 10% de desconto nessa caixa. Você vai entrar lá no nosso site, lojamarimarias.com.br. Você vai na opção canecas, cerâmica. Tá dentro da opção cerâmica, canecas de cerâmica, tá bom? Vai estar esse kit Venda Mais, tá? Já vai ter o valor dele lá, original. E já vai estar os 10% de desconto embutido. Dei 10% de desconto. Então, seu frete vai ficar em média um pouquinho mais barato. Já tem 10% de desconto. E brinde! Que brinde que vai ser? Gente, duas folhas. Isso aqui, porque tem muita gente que fala, ah, eu não vou comprar porque tem que comprar o pacote fechado, é caro, sei lá. Acho que não dá certo isso aqui, ó. É vinil sublimático. Adesivo. Você vai sublimar essa folha, ó. Tá? E esse aqui é o transparente, tá? Você vai sublimar essa folha, recortar e adesivar. Copa acrílico, caneca, qualquer problema, MDF. A tua imaginação permitir aí que você achar que dá certo. Então, vão duas folhas de brinde pra você testar. Tá? Se gostar, depois você compra mais. Pra você conhecer, gente. É isso que eu tô falando. Essa gama de produtos aqui é pra você aumentar as chances de venda. Calma que tem mais um brinde. Na verdade, dois. Mais duas folhas de OBM Toque Zero. O querido OBM Toque Zero. Duas folhas A4, tá? Ó. Aqui tem, ó. Ó a qualidade desse OBM. Ah, eu nunca tive coragem de usar isso aqui, porque tem que comprar pacote fechado, sai caro. Então, você vai ganhar duas pra você brincar aí. Tá? Pra você aproveitar, sublimar a camiseta de algodão, camiseta escura. Show! Fantástico, tá? Então, você vai ter esse kit completão, venda mais. Que já vai numa embalagem compacta pra reduzir custo de frete. Vai ganhar 10% de desconto. Vai ganhar vinil sublimático de brinde. Vai ganhar OBM Toque Zero de brinde. Tá bom? E você paga do jeito que você quiser lá. Escolhe a melhor forma. Se é à vista, se é no crediário. Se é crédito. Tudo isso, gente. Lembrando aqui, ó. Loja marimarias.com.br. No setor de canecas cerâmica. Tá bom? Isso vai fazer com que você teste esses produtos. Ou você já tem procura. Já pega e vende. Porque sublima uma caneca dessa aqui. Cromada. Bota no seu Instagram, no seu Facebook. Tá? Aproveita que você pegou uma promoção legal e reduziu o seu custo. Às vezes você vai investir não só pra você vender essas aqui, mas pra você criar um mostruário. Pra você deixar exposto. Você sublima essas canecas aqui. Você vai ter nove canecas sortidas de todos os modelos. Pro seu cliente ver. Tanto na sua loja física, quanto no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, no seu site. Tá? Isso é uma maneira que eu pensei pra ajudar a alavancar mais ainda suas vendas. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa promoção. Claro que eu não ia deixar vocês esse feriadão ser uma promoção legal. Com carimbo Mari Marias, né? Legal e útil. Pra vender. Rentável. Tá bom, gente? Muito obrigado. Corre lá que é limitado. Porque tem alguns produtos aqui que não tem muito. Então quando acaba ele, acaba o kit. Tá bom? Bom feriado, bom descanso, gente. Tem que descansar, tá? Mas não esqueça de sempre estudar, crescer, evoluir, trabalhar. Pá! Quer estudar? Aproveita também aqui, ó. marimariascursos.com.br Fui!